No dia 1º de maio de 2019, uma quarta-feira noturna, a locomotiva do tipo 4884 nº 4014 deixou as oficinas de backshop em Cheyenne, onde a Big Boy foi restaurada. E foram registrados os primeiros momentos em que uma Big Boy se moveu pelos trilhos sob sua própria força motriz desde julho de 1959. A locomotiva estava se aproximando da conclusão de uma restauração de quase 3 anos, que se deu início no ano de 2016, logo depois que a locomotiva nº 844 foi revisada e voltou a funcionar em julho daquele mesmo ano. A Union Pacific adquiriu a Big Boy nº 4014 em 2013, mas não iniciou os trabalhos até depois que a revisão da 844 estivesse concluída e de uma atualização geral nas oficinas para receber a Big Boy. A locomotiva estava em um museu em Pomona, na Califórnia, onde foram realizados meses de trabalho apenas para retirar a locomotiva do local. Todos os eixos e peças móveis da máquina foram lubrificados antes de movimentá-la para uma sessão de trilhos que foi montada dentro do museu e que daria acesso até aos trilhos mais próximos da Union Pacific, por onde a locomotiva viajou muitos quilômetros até Cheyenne. Durante o restauro, muitos dos componentes gastos ou muito antigos da locomotiva foram substituídos por novos e, inclusive, muitos deles sendo reconstruídos do zero. A Big Boy nº 4014 também recebeu uma conversão em sua fornalha, que ao invés de queimar carvão, em sua condição original, a máquina agora utiliza óleo combustível para queima, no que resulta ao melhor rendimento de calor em sua caldeira. No dia 2 de maio de 2019, a Big Boy renasce cuidadosamente para a linha principal de Cheyenne. Esta, definitivamente, é conhecida como a maior locomotiva-vapor do mundo em funcionamento. A máquina apareceu reluzente, com sua pintura novinha, preto, brilhante e todas as braçagens e hastes que compõem os dois conjuntos motrizes polidas como se estivesse saído da fábrica. Na caixa de fumaça, as palavras Big Boy escritas sobre um V para vitória, da mesma forma que foi feita em 1941, na primeira Big Boy construída. A 4014 deixou Cheyenne com um tender auxiliar que carrega apenas água, dois carros para compensar a distância e uma locomotiva diesel SD70 que estava com freio dinâmico ativado para simular uma carga e sendo arrastada pela Big Boy. Durante os testes, a tripulação parou diversas vezes para inspecionar o comportamento da locomotiva, bem como pequenas falhas já previstas na máquina. E os testes se estenderam por toda a noite e a locomotiva retornou para Cheyenne no início da manhã. No dia 3 de maio, sexta-feira, a Big Boy permaneceu em Cheyenne para os últimos ajustes e para a formação do trem especial que irá correr até Ogden, em Utah. Então, no sábado, dia 4, a 4014 junto com a 844 fizeram um agradável retorno à linha principal da lendária estação de Sherman Hill, já com a composição formada, com carros e passageiros VIP e também com a presença da locomotiva diesel SD70. Centenas de milhares de espectadores de todos os Estados Unidos e de todo o mundo lotaram as estradas e povoaram todos os lugares vagos ao longo da linha principal da Union Pacific, logo depois que uma cerimônia de batismo abençoada foi realizada pelo presidente e CEO da Union Pacific, pelo governador de Wyoming e pela prefeita de Cheyenne. O trem deixou Cheyenne a tempo, mas a viagem logo se arrastou, chegando em Rawlings com quase 3 horas de atraso. Quem acompanhou as transmissões ao vivo das passagens da Big Boy sentiram esse atraso, bem como nós do canal Decaport. A grande máquina atravessou o sul do Wyoming ainda no sábado e com um pouco mais de confiança no domingo, o segundo dia de sua jornada para Ogden e o centésimo quinquagésimo aniversário do Golden Spike. Segundo a tripulação da Big Boy, a locomotiva apresentou um desempenho notável, correndo a pouco mais de 60 km por hora por longos períodos no domingo, junto com a 844, mais a locomotiva diesel em plena frenagem dinâmica e outros nove carros de passageiros. A Big Boy nem precisou fazer força. Por onde o trem passou, despertou interesse em qualquer um. A cada parada para verificar as condições da locomotiva, milhares de pessoas vinham ver de perto a Big Boy em pleno funcionamento. Crianças a caminho da escola ou viajantes de todo o continente pararam para testemunhar a primeira locomotiva vapor Big Boy na linha principal da Union Pacific em 60 anos. Localizações como Rock Springs, em Wyoming, recebeu a Big Boy e toda a sua tripulação para passar a noite. E logo bem cedo, no dia seguinte, o trem retorna à sua jornada. No dia 8 de maio de 2019, a Big Boy retorna a Ogden, Utah. Cada metro percorrido por esta locomotiva é um acontecimento histórico. Mesmo em condições frias, com clima nublado e chuvoso, nenhum espírito dos milhares de moradores e entusiastas ferroviários de todo o país e do mundo enfraqueceram diante da Big Boy. Na sexta-feira, dia 10 de maio, as locomotivas visitaram Ogden pelos próximos três dias. A 844 foi virada para o leste, ainda na quarta-feira à tarde. A Big Boy permaneceu em sua posição. A 4014 e a 844 entraram em cena que era uma reviravolta na icônica imagem americana de duas locomotivas se enfrentando cara a cara. As máquinas foram estacionadas na frente de um banner que dizia Union Pacific, hashtag Tony, ou concluído. As duas locomotivas reencenaram como as locomotivas Júpiter número 60 e número 119, o que aconteceu em Promontory há 150 anos atrás, para uma cerimônia em homenagem ao Goran Spike. Uma cerimônia também foi realizada no local do Goran Spike, na linha original da Transcontinental Railroad, onde as réplicas perfeitas das locomotivas Júpiter e 119 da Union Pacific se encontram para encenar aquele momento histórico. Podem ficar tranquilos, pois iremos falar sobre isso em detalhes em um vídeo próprio sobre a Transcontinental, ok? No dia 12 de maio de 2019, a Big Boy iniciou sua jornada de volta para Cheyenne, em Wyoming, deixando Salt Lake City. A locomotiva passou por locais marcantes, como o trecho de Wasatch, entre Evanston, em Wyoming, e Ogden, em Utah. Centenas de railfans e curiosos encheram os redores dos trilhos para capturar a ilustre passagem da locomotiva, bem como da composição especial formada pela Union Pacific. Os despachantes e operários da Union Pacific alertavam os trens de carga na área para agirem com cautela por causa das multidões que se reuniram para ver a Big Boy. Toquem bem alto a buzina e o sino. Temos muitas pessoas ao longo dos trilhos, disse um despachante às tripulações dos trens. Na segunda-feira, dia 13 de maio, após mais de uma semana e meia de trabalhos interruptos para a Big Boy e sua tripulação, incluindo a corrida inaugural de Utah, seguida de três dias de comemoração pelo centésimo quinquagésimo aniversário da Ferrovia Transcontinental. Tanto os homens quanto as máquinas que ali deram duro tiveram um merecido descanso de dois dias em Rock Springs, no estado de Wyoming. O trem que estará retornando para a Cheyenne apresentava ser um pouco mais longo do que uma semana anterior, com 12 carros, incluindo o carro da exposição, que experimente a Union Pacific. Apesar de poucos carros extras no trem, a Big Boy nem sentiu tanta diferença durante a viagem de volta. Mais uma curiosidade sobre todo o projeto da volta da maior locomotiva vapor do mundo. São as locomotivas que foram utilizadas para fazer o translado da Big Boy em 2014, saindo de Yermo, na Califórnia, liderando o trem, uma SD70M, com o número 4014, a mesma matrícula da Big Boy, que seria restaurada. E logo atrás da enorme máquina a vapor, outra SD70M, apropriadamente numerada de 4884, ou para nós que somos aficionados, 4884. Adivinhem só? Este é o tipo da Big Boy. Muito legal, né? Bem, com o retorno pendente de uma nova locomotiva para a Union Pacific, sendo esta a Big Boy com sua matrícula original 4014, uma vez que no ano de 2000, a AMD fechou um contrato com mais de mil novas locomotivas para a Union Pacific, todas SD70M, entre elas a unidade 4014, que ficaria com esta matrícula até o dia 10 de abril de 2019, quando definitivamente e oficialmente a Union Pacific inseriu a Big Boy em sua lista de locomotivas operacionais. Então, a SD70M, número 4014, recebeu uma nova matrícula, sendo esta sob o número de 4479. O mesmo ocorreu com a locomotiva a vapor 844. Originalmente, sua matrícula era 8444, mas já tinha uma locomotiva diesel com esta matrícula na lista da Union Pacific. O método mais rápido e eficiente foi retirar um número na matrícula da máquina a vapor, e pronto, problema resolvido. No dia 16 de maio de 2019, a maior locomotiva a vapor do mundo, a Union Pacific Big Boy, número 4014, com suas 600 toneladas, descarrilou na tarde daquela quinta-feira, quando a máquina deu entrada no pátio de Rawlings, em Wyoming, depois de uma viagem tranquila de Rock Springs, também no estado do Wyoming. Os eixos motrizes número 2 e 3 do segundo conjunto motriz da enorme locomotiva articulada, saíram dos trilhos quando a locomotiva entrou no travessão do desvio, por volta das 14 horas. A locomotiva estava se movendo bem devagar, quando as rodas saíram dos trilhos. A tripulação da Union Pacific se uniu e trabalhou com as disposições locais para consertar o trilho sob a máquina e trazer as rodas motrizes com 1,70m de diâmetro de volta para os trilhos, o que foi concluído só por volta das 17 horas. Nos próximos três dias seguintes, a Big Boy caminha para o fim de sua épica viagem inaugural. No sábado, o trem chega em Nareme, mas não fica em exibição pública. No domingo, o trem completa sua jornada com a reta final do trecho entre Nareme e Cheyenne, se iniciando às 8 horas da manhã e marcando a chegada em Cheyenne às 11 horas da manhã. Esse trem, na verdade, não se importaria a hora que chegue, pois ali termina a histórica viagem inaugural da Big Boy 4014. As duas locomotivas do trem, a Big Boy 4014 e a 484 nº 844, concluíram uma viagem de quase 1.600 km de Cheyenne, no estado do Wyoming, até Ogden, no estado do Utah, que se deu início no dia 4 de maio de 2019. As duas locomotivas a vapor foram desacopladas do trem e seguiram para as oficinas de locomotivas a vapor da Unopacific, enquanto a locomotiva diesel permaneceu com o trem de passageiros e se preparava para levar os carros até as oficinas em Concho Bluffs. Muitos funcionários da oficina de locomotivas a vapor da Unopacific foram vistos, preparando-se para levar a 844 para dentro das oficinas, lado a lado com a Big Boy 4014. Dezenas de pessoas se enfileiraram na ponte da rua que dá acesso às oficinas, para mais uma cena marcante das duas máquinas juntas. Agora que o evento do centésimo quinquagésimo aniversário do Golden Spike foi concluído, o que vem a seguir para a Big Boy 4014. A locomotiva conclui sua jornada para Ogden sem ser os problemas mecânicos, mas como qualquer outra locomotiva, ela passará por vários ajustes, uma série de acabamentos, principalmente por toques cosméticos finais que ainda não foram finalizados. Em seguida, levanta-se a questão de qual o próximo evento para a locomotiva. A Unopacific deixou bem claro e disse repetidamente que planeja utilizar a Big Boy com frequência, uma vez que a locomotiva percorreu quase 1.600 quilômetros após seu longo descanso nos últimos 60 anos. Agora que a Big Boy 4014 já provou ser muito confiante na linha principal da Unopacific, o próximo capítulo será revelado em breve. E nós do canal Decapod recomendamos que vocês acessem o canal oficial da Unopacific aqui do YouTube e também o site da TRN, Trains Magazine. São as duas principais fontes da qual sempre atualizam informações sobre quaisquer projeto que envolverá a Big Boy, dentre outras informações super importantes e curiosas. Os links para ambos estão na descrição do vídeo. Por hoje, isso é tudo galera. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima parada.